E passada a eleição, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, deve dar continuidade à reforma do secretariado. A expectativa é que aconteçam mudanças em pelo menos um quarto das 29 secretarias. Uma troca maior ainda é esperada no governo do Estado. Ronaldo Caiado se reelegeu com o apoio de 14 partidos e agora ele tem que acomodar os aliados. As substituições no Paço Municipal e no Centro Administrativo são o assunto de hoje do quadro Política em Debate. O governador fez mudanças na Secretaria de Saúde antes mesmo da eleição. Ismael Alexandrino era secretário e deixou o cargo para disputar uma vaga à Câmara Federal. Entrou no lugar dele o médico Sandro Rodrigues. Ficou só até o dia 11 deste mês. Entrou na vaga o também médico Sérgio Vêncio. Na Segurança Pública, Rodney Miranda também deixou o cargo para tentar uma vaga de deputado federal. Não foi eleito e não deve voltar à Secretaria. A pasta é ocupada hoje por Renato Brum dos Santos. Ainda não se sabe se o militar vai continuar no comando. O governador também mexeu num dos cargos mais importantes e cobiçados da administração, a diretoria do DETRAN. Marcos Roberto Silva era presidente e foi para a Secretaria de Comunicação. A permanência dele na SECOM ainda não é definitiva. Eduardo Machado foi empossado no DETRAN e, por enquanto, deve ficar. A Secretaria de Governo é ocupada por Ernesto Roller atualmente. Ele também pode sair, mas ainda não há um nome para essa vaga. Há possibilidade de troca na Secretaria da Fazenda, ocupada hoje por Cristiane Schmidt, e na de Indústria e Comércio, cujo titular é Joel Braga. Braga já tinha substituído José Witt, o primeiro secretário da pasta no governo Caiado. Também pode ter mexida na presidência da Saniago e também do Ipasgo. O governo estuda a possibilidade de criar uma secretaria apenas para cuidar da região do entorno de Brasília e a recriação da Secretaria de Planejamento e a extinção da Secretaria da Retomada, uma pasta que surgiu apenas por causa da pandemia do coronavírus. O governador Ronaldo Caiado foi reeleito com o suporte de uma aliança que envolveu 14 partidos. Depois da eleição, é hora de acomodar os aliados dentro da estrutura da administração. Nem sempre os que saem, saem por mau desempenho e quase sempre são encaixados em outros cargos. As eleições acabaram mexendo também na estrutura da Prefeitura de Goiânia, ainda que o mandato do prefeito esteja apenas no meio do caminho. O secretário de Comunicação, jornalista Tony Carlo, já acertou a saída do passo. Felipe Alves deixou o escritório de prioridades estratégicas. Entra no lugar dele Everton Schmaltz. Everton era secretário de Infraestrutura. A CEINFRA vai ser ocupada interinamente pelo secretário de Administração, Denis Pereira. As mudanças na Prefeitura podem atingir um quarto das 29 secretarias. E sobre esse assunto, essa mexida de cadeiras, nós conversamos agora com o cientista político, Guilherme Carvalho, mais uma vez com a gente. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite, Paulo Henrique. É um prazer estar de volta aqui à Record, para a gente poder conversar sobre essa dança de cadeiras. Eu falei ali no meio da reportagem que as pessoas saem dos cargos não necessariamente por mau desempenho. E algumas saem até por bom desempenho, né? Parece ser o caso, pode acontecer com a secretária da Fazenda. Então, Magno, o que acontece é que boa parte dos arranjos, em especial dos arranjos políticos feitos a nível de partidos, eles tendem a refletir a força que esses partidos deram durante a campanha. Então, alguns acordos são feitos por dois anos, um pouco mais, um pouco menos, a depender de quem ocupe determinadas cadeiras, seja na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, não é de se suspeitar, por exemplo, que o espaço do MDB, por exemplo, vem a crescer bastante, uma vez que agora é o partido do vice-governador eleito e que também cresceu bastante dentro da Assembleia Legislativa. Então, a tendência é que a gente venha assistir as forças partidárias mais bem representadas assumindo postos mais chave nesse segundo mandato agora. Mas só voltando à questão da secretária da Fazenda, é possível que ela possa sair para ir para São Paulo, por exemplo? É, tem se especulado essa possibilidade, uma vez que houve contatos dos republicanos de lá, para que ela pudesse, talvez, assumir a parte da transição econômica. E, pelo que a gente tem acompanhado, tem visto, a transição, ela já é a sinalização para quem deve assumir os postos chave. E alguém da estirpe da secretária Cristiane Schmidt, que é uma pessoa de alto gabarito, de muito trânsito, muito respeitada academicamente e ir nos setores do mercado como um todo, é meio suspeito. Ela deixar a secretaria do Estado de Goiás para assumir simplesmente uma pasta de transição sem nada que já esteja melhor encaminhado. Guilherme, agora no primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, eram menos partidos que fizeram essa composição com ele. Agora são 14, incluindo o PMDB, o MDB, como você mesmo disse, tem um apetite muito grande por cargos. E no primeiro secretariado, no primeiro escalão do primeiro governo, eram basicamente nomes técnicos e de fora de Goiás. Agora, possivelmente, ele não vai poder fazer isso, né? É muito provavelmente não, Paulo Henrique, por um fato muito importante. Como você mesmo mencionou, a coligação eleitoral foi maior e a gente tem que olhar sempre para frente. Esse é o último mandato que o governador pode assumir, enquanto governador, sequencialmente. Então, políticos não fazem cálculo de quatro anos, eles fazem cálculos de oito. Então, ele já está olhando para depois e ele precisa contemplar forças, inclusive a nível nacional, que podem pensar em voos maiores para o governador Caiado. Então, ele precisa fazer algumas apostas, ele precisa fazer alguns redesenhos. E o MDB é um partido que, a nível nacional, ele caminha já tradicionalmente com a União Brasil, que é o partido do governador Ronaldo Caiado. E isso tende, não só ele, mas outros partidos também do chamado centro, né? Eles tendem a ter mais espaço, até mesmo aqueles que não participaram da campanha, tendem a ganhar espaços aqui justamente para se verem satisfeitos a nível nacional e poderem abrir conversas para a eleição de 2026. Mas isso não é a velha política do Toma Lá da Cá, que eles próprios tanto criticam? Olha, eu acredito no seguinte, Magno, a gente passou por um período de crítica muito acentuada e eu acho que de uma correlação um pouco errônea e até uma certa condenação da política, como se fosse algo... Alguns surfaram nessa onda. A gente precisa dizer isso ao telespectador. Mas é assim que política é feita. Os espaços são compartilhados entre aqueles que ganharam a eleição. E o cálculo tem que ser medido a partir daquilo que te mantém no poder, aquilo que mantém você nos cargos-chave. Então, nesse sentido, acredito que essa dança das cadeiras que tende a ocorrer no Paço Municipal e no Palácio das Esmeraldas reflete a correlação de forças pensando na disputa por poder. O que é totalmente natural dando política. A gente sabe que as secretarias não têm o mesmo peso, né? Tem algumas que são mais cobiçadas. Nos bastidores, quais estão sendo as mais cobiçadas atualmente? Depende muito de orçamento. Aqui, a nível estadual, obviamente, e uma das mais controversas, talvez, é a Secretaria de Estado da Saúde, que foi aquela que passou pelo período da pandemia. É uma secretaria de grande visibilidade, inclusive, Paulo Henrique, por causa do advento da pandemia. Ela foi, inclusive, um importante ponto de contato do governador Caiado com os prefeitos do interior, que isso era um pouco estrangulado lá no início. Inclusive, elegeu Ismael deputado federal. Exatamente. Isso abasteceu a força do ex-secretário Ismael Alexandrino e é uma secretaria de maior visibilidade. A Secretaria de Economia também tem grande relevância. A Secretaria de Segurança Pública. Então, essas que têm muito orçamento, educação também, elas tendem a ser disputadas dentro dos ambientes partidários e dentro do núcleo duro do governo com maior verocidade entre os atores ali presentes. E alguns órgãos e empresas também, né? Saniago, Detran. Mas eu queria falar um pouquinho da Prefeitura. Por que a eleição estadual reflete tanto no âmbito municipal também? Porque 24 já começou, Magno. Todo mundo de olho daqui a dois anos. 2024 já começou, telespectador. A eleição municipal já está no ar. E é claro que os deputados eleitos, eles já estão trabalhando com os prefeitos que foram seus cabos eleitorais. Então, é aquela coisa, você me ajudou, agora eu te ajudo e a gente caminha junto. Ah, não é para a sua reeleição, é para a reeleição de alguém do seu grupo político. E o xadrez vai sendo mobilizado a partir desses contatos que foram feitos para a eleição de 2022, já projetando uma correlação entre as forças para 2024. Muito bem, Guilherme. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito esclarecedora. Eu que agradeço, Magno, Paulo Henrique, é sempre um prazer estar aqui na Record. Forte abraço aos telespectadores.